glória 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 Deus aleluia Jesus louvado seja o teu nome papai ó Deus em nome de Jesus Cristo teu filho bendito nós te louvamos meu pai por mais esse dia maravilhoso que começa meu pai te louvamos meu pai pela pelas bênçãos pelas vitórias que o senhor tem nos dado pai perdoa todos os nossos pecados toda a nossa falta nós somos seres pecadores diante de ti e somos carentes meu pai da tua glória e da tua misericórdia ó Deus em nome de Jesus Cristo nós te pedimos a graça te pedimos meu pai a tua proteção te pedimos meu pai a tua vitória pai tenha compaixão da tua obra meu pai tenha compaixão da tua igreja tua igreja crama meu pai tua igreja crama por esse dia meu pai Maranata a hora vem Senhor Jesus pai visite a todos nossos irmãos que fazem parte da família João Peixoto Lideni Peixoto viva com Deus pai abençoa meu pai tua igreja senhor está no controle de todas as coisas senhor está no controle de toda a situação meu pai dai nos a graça senhor dai nos a vitória perdoa meu pai os nossos pecados perdoa meu pai a nossa falta ó Deus criador do universo tem misericórdia de nós senhor em nome de Jesus nós te pedimos a vitória meu pai te pedimos a tua misericórdia senhor ó Deus abençoa as autoridades constituídas meu pai dai vitória meu pai visita meu pai o teu povo aqueles que estão fracos na fé aqueles que estão desanimados aqueles que estão cabisbaixo abatido aqueles que não tem força senhor aqueles que não tem mais nenhum vigor meu pai tem de misericórdia da tua obra meu pai ó Deus de poder fortaleça meu pai tua igreja repreenda meu pai esse espírito de confusão no meio do teu povo esse espírito de mentira repreenda meu pai esse espírito meu pai de contenda de heresia no meio da tua igreja esse espírito maligno que tem combatido a tua palavra que tem combatido a verdade nesses últimos dias repreenda meu pai meu Deus a tua igreja é verdadeira ela crama pelo maranata ela não quer mais estar aqui nesse mundo ela está cansada senhor deste mundo pai tem de misericórdia venha Jesus maranata ora vem senhor Jesus venha meu pai buscar a tua noiva deste Egito meu pai eu te peço meu Deus em nome de Jesus amém glória a Deus